Antes das palavras do Pai Reinaldo, vamos ouvir a apresentação musical. Bom, gente, dá para vocês imaginarem como é que está fora de compasso o velho coração. Eu desejo aqui, em nome da família umbandista que eu represento, agradecer a atitude gentil, deputado Gerson Mittencourt e Luiz Cláudio Marcolino, da Sempre Presente, Lecy Brandão. O meu querido amigo, meu irmão, Vicentinho, você vai acabar o meu materno, rapaz. Olha, gente, em 1970, 44 anos atrás, eu era um umbandista, tenho a humildade de dizer que conhecia muito pouco de umbanda. Mas era um comunicador, tinha acesso ao rádio, fui pioneiro em levar a umbanda para a televisão. Criei o primeiro curso de divulgação da umbanda. Os meus irmãos do Candomblé, o Guiú, o Tumbá, o Colafé, foi daí que eu parti de uma roça de Candomblé em Caxias, roça de Candomblé de Joãozinho da Gomeia, aonde eu cheguei através de um médico dos Correios, o Dr. Nelson Grossi, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Grossi tinha o seu furrado místico, e um dia ele me perguntou se o meu tratamento não evoluía, eu tive um acidente de redução dos espaços intervertebrais, dia de 4, dia de 5, e ele me perguntou se eu não tentaria alguma coisa diferente. Ele tinha um cliente que falava ligeiramente, amasalado, e isso o incomodava muito. Eu não sabia quem era esse cliente. Esse cliente se chamava João Alves Torres Filho, e era conhecido também por Joãozinho da Gomeia. Para quem não tem o que perder, qualquer passo é importante. Assim eu fui parar numa roça de Candomblé, onde fui acolhido com muito carinho. Muitas pessoas, me sabendo, filho de fé, de uma roça de Candomblé tradicional, como era a roça de Joãozinho da Gomeia, apesar de todas as divergências de opinião, perguntaram como o pai Ronaldo, como o pai Ronaldo, foi se envolver com ombanda. Meu conhecimento com ombanda foi muito posterior, e nós conhecíamos os terreiros de ummbanda, não tínhamos resposta para os terreiros de ummbanda, mas não sabíamos dizer de onde veio, por que é que veio. Até que um dia, eu encontrei numa revista, que teve circulação de um número só, editada por Átila Nunes no dia de janeiro, eu encontrei numa revista, um título gritante, exclusivo, eu fundei a ummbanda. Era tão gritante que não merecia crédito. Em todo caso, como eu tinha nessa altura alguns interesses no Rio, e tinha a minha família, a doblecice, eu resolvi ir até Joãozinho, até o homem que eles indicavam como sendo fundador da ummbanda. Ele não podia saber que eu existia. Naquela época, era muito difícil as comunicações. Nós não assistíamos o futebol do Rio de Janeiro, estou falando de 1970, gente. Nós não assistíamos o futebol, não sei, depois, por filme, não havia essa comunicação instantânea. A emissora de rádio em que eu trabalhava nem conchichava para o Rio, quanto mais falava. Depois de muita busca, que eu tive a oportunidade, dada pelo meu irmão Vicentinho, de contar para o Brasil todo, lido o plenário, Luizes Guimarães, na Câmara Federal, depois de muita busca, eu cheguei até onde estava Zé L. de Moraes. Num dia em que eu não tinha... Um dia que, por acaso, eu estava completamente desocupado. Fui retirar um material, o material não estava pronto, só ficaria pronto no dia seguinte. Então, naquele dia, nem eu sabia que iria à procura de Zé L. de Moraes. Não sabia do seu passado, eu sabia apenas o que tinha lido nessa revista, na gira de um ano. Bem, gente, eu acabei encontrando Zé L. de Moraes, eu não vou entrar em todos os detalhes, não posso me estender demais. Acabei encontrando Zé L. de Moraes da seguinte forma. Eu só tinha um número de telefone, nada além disso, de onde ele poderia estar. Ligo ao telefone, uma voz feminina me atende, e eu explico. Eu desejo entrevistar uma pessoa de nome Zé L. de Moraes. Estive em sua casa, em Cachoeiras de Macacu, me deram este telefone, dizendo que ele estaria em literói. O senhor poderia confirmar se essa pessoa se encontra no domicílio desse telefone? E, para mim, a surpresa, eu ouvi do outro lado. Papai, há uma pessoa, não disse nem se era um homem ou uma mulher, que queria lhe entrevistar. Eu ouvi claramente do outro lado, é o Ronaldo, meu filho. É o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Eu gostaria de destinar esse bênção, uma lá de Paulo, que os senhores me dirigiram, àquele que tinha todas as respostas, que foi capaz de contar para mim, com todos os detalhes, as histórias que eu contei para vocês, que quase todos vocês conhecem. Por que do nascimento da primeira tenda de um banco? Ele disse que eu tornaria conhecido o seu trabalho. E, desde então, eu dediquei o melhor do meu tempo para que ele nunca fosse esquecido. convidei sua neta, Lígia de Moraes Cunha, que hoje mora na Ilha Bela, mas que, todo mês, vai à boca do mato, cachoeira de mangacu, conduzir a tenda Nossa Senhora da Piedade, que nunca acabou. Certo? Mas o seu marido, Carlos, fez duas pontes de safena. Não era impossível para ela estar presente nesse momento. Senão, ela estaria dividindo isso conosco. Ficou muito feliz de contar nesse momento com a presença do Saúl Medeiros, da Organização de Caxias do Sul, Organização Federativa de Umbanda, que foi a autora da bandeira da Umbanda, cujo símbolo se encontra ao lado do símbolo da Umbanda. Para mim, gente, viver esse momento, para mim, poder contar com todos os senhores, depois de ter estado presente na Câmara Federal, graças ao nosso irmão Vicentinho, eu peço licença para contar um outro fato. A Umbanda, hoje, não é uma seita. seita é um grupo discordante de uma religião tradicional. Nós somos uma religião de fato e de direito. Zélio de Moraes não plantou no vazio, plantou em solo verde. eu gostaria de contar para os senhores, dois anos atrás, por ocasião dos festejos comemorativos do aniversário de São Paulo, houve na Catedral Metropolitana de São Paulo, houve na Catedral Metropolitana um culto ecomênico e o desagravo as vítimas do nazismo do povo judeu. Eu fui convidado a participar desse evento Catedral Metropolitana de São Paulo. Até pouco tempo atrás, a Umbanda não passava na porta da igreja. E o que aconteceu nessa ocasião? Dom Ivo Loxester, que quase foi Papa, estava junto do altar no dia 25 de janeiro, estava junto do altar e naturalmente tinha seus recepcionistas na entrada. Subi as escadarias da Catedral como os senhores estão me vendo de branco. Até exagerei um pouquinho, fui com a minha toalha de médio e as minhas bem aparentes. um encontro religioso, era como tal que eu tinha que me portar. O nariz voltado para o altar, orgulhoso de poder ser convidado pelo cardeal arcebispo de São Paulo. Quando eu adentrei a nave central, uma emoção extra me esperava. Dom Ivo, que se encontrava perto do altar, se adiantou e nós acabamos nos encontrando no centro da nave. Ele abriu os braços, nós nos abraçamos e ouvi de um cardeal obrigado, pai Ronaldo, pela sua presença. Não era o Ronaldo que estava recebendo naquele momento o abraço do cardeal arcebispo de São Paulo. Era uma banda que estava sendo reconhecida como uma religião de fatos e de direitos ao cantar o legado de mercado e o conceito de todas as religiões. E eu muito obrigado a todos. Ao diretor da empresa brasileira de Corrins e da Elévia, quero dizer que essa homenagem me toca mais profundamente. durante 28 anos eu fui radiologista do departamento de Corrins e Telegas. Trabalhamos lá no terceiro andar da Praça do Corrins. Certo? Então toca um pouco mais fundo isso. Gente, eu não desejo me estender. Eu queria deixar bem claro o seguinte, a homenagem que se faz sempre é o líder, é a figura carismática, é aquele que está... Mas eu sou bastante humilde para dizer, o Ronaldo pode ter conquistado todas essas coisas em torno da Umbanda, mas não sozinho. Eu gostaria de dizer que dentro do nosso trabalho muitos participaram. Há pouco eu abraçava meu irmão Janil e nós estávamos nos lembrando dos primórdios do superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo. Nessa história foi levantada. Nós tínhamos que dar resposta e o que eu consegui foi a resposta que se fazia necessária. Conseguimos todos os elementos de prova. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz quando recebi um telefonema daquele jovem Saúl Medeiros dizendo do trabalho que ele havia realizado. E o lançamento da bandeira da Umbanda foi feito numa solenidade de formatura no qual tiveram o presente mais de 800 pessoas aqui em São Paulo. Mais um orgulho, mais uma satisfação que esse irmão me dá. Sandra Santos que esteve sempre ao lado de Rubens Sagaceli, meu filho de fé, compreendo que soube do Sagaceli, batalhou muito para que tudo isso acontecesse. A todos eu quero dar o meu agradecimento, o meu melhor agradecimento. Eu chamar possa recompensar em bênção tudo o que vocês fizeram, não pelo Pai Romal, pela Umbanda, pelo ideal de todos nós. E eu gostaria, terminando a minha fala, eu gostaria de agradecer a cada uma das suas babás aqui presentes, das Iás, dos babalaôs aqui presentes, compreendo, me abençoassem. E queria pedir encarecidamente, ninguém faz sucesso sozinho. A minha casa, a casa de Pai Benedito, sempre foi, sempre foi a mão francesa, o ponto forte para que a gente pudesse realizar tudo o que realizamos. E lá dentro, eu tenho uma pessoa que me acompanha, minha filha de fé.